Cego pelo cash, sigo pelo green, não enxergo nada No meu pulso, camisa de grife, um up de luxo Ando ocupado com a mob, ando viajando pra aze Ando ocupado com os corre, espero e o tempo não passo Faço cash com a minha gata, planto, hedge, formou a brava Desfile da prada, eu cheguei de bens, fui só com a minha gata Na Mercedes-Benz, você correu um pouco, mas eu corri demais Pode ficar com um troco, o dinheiro tira a paz Street Times Game, móvel e voa lá Meu time vencendo com esse trap a mais de cem Street Times Game, móvel e voa além Vejo em cada frame e enxergo quem é quem Street Times Game, Black Label tem No meu carro, ela é safada, querendo mais uma vez Mais um som com a mob da Street Times, droga, grana na minha mala Propostas reais, mano, meu som vai virar Sessão de votos, vem vim que parece que eu tô em Toronto Tô muito ocupado, depois eu te conto Tô muito ocupado, depois eu te conto E eu quero diamantes no meu dente Maré de dinheiro na minha ponta, tipo enchente Coração mais frio e eu rodeado de gente Minha coroa felizona, eu rindo congelado Voado, meu pescoço trincado Vou puxar minha glória se tu tiver do meu lado Se tu fecha com a triple, te vou atirar Se tu rela na minha bima, não vou te matar Você correu um pouco, mas eu corri demais Pode ficar com um troço, seu dinheiro tira atrás Street Times Game, mob e vou além Meu time vencendo com esse trap a mais de cem Street Times Game, mob e vou além Vejo em cada frame e enxergo quem é quem Street Times Game, black label tem No meu carro ela é safada querendo mais uma vez Você correu um pouco, mas eu corri demais Pode ficar com um troço, seu dinheiro tira atrás Street Times Game, mob e vou além Meu time vencendo com esse trap a mais de cem Street Times Game, mob e vou além Vejo em cada frame e enxergo quem é quem Street Times Game, black label tem No meu carro ela é safada querendo mais uma vez